Pessoal, eu tô aqui com a Shirley. Ela vai falar um pouquinho pra gente sobre o livro que ela tá lançando aqui na Comic Con. O livro é esse aqui. O Alex Yaran e os Guardiões da Escuridão. A história do Alex, ele é um garoto que tem 15 anos e ao contrário dos protagonistas normais que a gente vê em literatura fantástica, ele vive super bem aqui, ele não tem problemas, ele ama a vida dele. E ele é totalmente desconectado de tudo que é fantasia. Não gosta de gaming, não é conectado à internet, então ele é muito pé no chão. E de repente ele tem um pesadelo e esse pesadelo, algumas coisas dele começam a acontecer na vida dele. E aquilo deixa ele muito louco, né? E daí ele começa a investigar o que é aquilo e daí ele descobre que tudo que a gente acha que é imaginação, todos os seres fantásticos que existem em tudo que é obra, de tudo que é tipo, eles existem de verdade. E algumas pessoas visitam nos sonhos, outras pelas histórias, e ele consegue ir nesse mundo. E o porquê disso? Porque esse mundo antigo, ele foi dividido em duas forças, luz e escuridão. Não é bem ou mal. Tem bem ou mal na luz e tem bem ou mal na escuridão. Luz e escuridão, por exemplo, você pensa um vampiro. O vampiro é escuro, então ele é da escuridão. Você pensa um anjo, um anjo pode ser um anjo da luz, né? E daí você vai misturando todas essas mitologias. E daí ele descobre que ele é um filho proibido da luz e da escuridão. E que na verdade ele é muito temido, porque ele pode se tornar uma arma. Ele pode dominar as duas forças e destruir uma dessas forças ou as duas forças. E tanto o líder da luz quanto a da escuridão querem dominá-lo de qualquer jeito. E daí o livro vai traçando esse caminho do Alec. E a luta dele por descobrir o que de fato ele é, porque ele não quer ser uma arma. Então ele acredita que ele possa ser algo mais dentro desse universo tão louco e tão lindo que ele descobriu. É isso aí. E Sheila, conta pra gente como é que tá sendo... Como que tá o ânimo, como que tá o coração. Um pouquinho dessa história da sua chegada, né? O caminho até a Comic Con. Esse lançamento enorme aqui nessa feira. Cara, ó, pra você ter uma ideia. Eu escrevo tem 10 anos. Esse é o 45º livro. E nunca tinha Comic Con uma história aí. Pois é. E eu sou fissurada por esse universo. Tudo que você pensar de game, não tem coisa que eu não jogo, de quadrinho. Eu sou muito ligada nesse mundo. E eu estive aqui no primeiro ano. E o primeiro ano eu não consegui entrar, porque eu peguei fila com chuva. E daí eu pensei assim, pô, eu vou voltar aqui e vai ser pra lançar livro. Tchanam! Primeira coisa, só é realizado. Mas pra completar, quando esse livro ficou pronto, Foi em fevereiro. Eu falo a lei pra todo mundo. Pô, esse livro vai ter que ser lançado esse ano e lançado na Comic Con. E todo mundo achando uma viagem, né? Porque dentro do mercado editorial, você pensar na produção do livro pro mesmo ano é quase impossível. E no fim a coisa foi enrolando, eu achei que não ia dar certo. E em julho eu apresentei o livro pro SESI. E o SESI falou, pô, legal, e a gente vai estar na Comic Con. Eu, ah, brincou, né? Eles correram pra caramba. E pra mim tá sendo sonho realizado. Eu tô igual criança, em dia de festa de aniversário. Tudo de bom, cara. Tudo de bom mesmo, verdade. E parabéns. E parabéns também pra editora SESI, que tá fazendo esse trabalho fantástico. Merece, parabéns. Obrigado.